Veja o que que é o primeiro Campeão? É... Veja o que vai virar aqui. Ainda tem que trazer para o Pedro, a Valinha da Sérgio e o Santos. O Santos, o Santos e 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 o Índio. A grande final do Sérgio do CETF e o Portado vai de pé pra dentro da Nina. Leio do Rio na Abriga Santo e o traga na mão direito e o Boitete em criticar! Ainda foi. Veja a volta a Vídeo aqui, que nos mandou o Sérgio da Ajeitura e a Ana de Vazenar. São Miguel da Líbia da Terriquim! Beleza! Deixe esse portão aí, por favor Portão Portão, portão Para depois Para a primeira semana de junho Alô, meu amigo Tassi do Acordão O trabalho de Bruno Valeu, foi Valeu, foi Valeu, foi Segunda rodada O boi liberado é do Matheus Pimentel Pode voltar agora, Vinícius Meninado